Após a nossa equipe de reportagem mostrar a situação da ponte que liga o travessão da linha 192 para a linha 196, venhamos procurar o secretário de obra Marcelino para falar mais uma vez sobre essa ponte. Secretário, nós mostramos a reportagem ali, recentemente vocês tinham feito um trabalho paliativo e a ponte voltou ali caindo uma viga ali e acabou dificultando o tráfego ali. Como é que está a situação? Já foi consertado? Sim, nós já fizemos a recuperação dessa ponte, foi uma viga que quebrou, nós mexemos num lance, ela é uma ponte de 40 metros, nós demos manutenção em dois lances dela, infelizmente outro lance deu problema. Então nós tivemos lá, fizemos uma parceria com um morador lá da linha mesmo do travessão, cedeu uma viga de 8 metros para nós e nós fizemos a substituição. E ponte de madeira é isso, você não vai lá e nunca se reconstrói toda a ponte, você faz manutenção nos lances que não estão no problema. Infelizmente lá, um lance deu problema, a equipe foi rápida e fizemos a recuperação dela. E hoje está na cidade, mexendo em outras pontes, aqui na São Luís, na Capibaribe, hoje até sexta-feira a gente quer recuperar mais duas pontes dentro da cidade também. É a cabeceira, é uma viga, é uma prancha, só vamos conseguir sanar esse problema com um ponte de concreto. Dá manutenção hoje, amanhã vem o desgaste, só vamos conseguir sanar esse problema com ponte de concreto e galeria de concreto. A gente percebeu que os trabalhos voltaram a ser feitos nos bairros de Cidade Linda. Como é que está sendo? Por que tinha paralisado? Inclusive você falou, por causa de alguns equipamentos que tinham estragado, e agora essa semana parece que retomou aí as obras. Sim, nós fizemos uma licitação de pneu e peça. E hoje o pregão eletrônico entra a gente do Brasil todo. Inclusive o pneu foi um pessoal de Americana, São Paulo, que ganhou. E veio nos enrolando, a gente notificando ele, começou a chegar essas peças e pneu. Então retornamos dois bairros, Centenário e aqui no Planalto, que até pedi desculpa à população por essa demora e o transtorno. Mas agora o trabalho segue na sua sequência normal em todos os bairros.